Brasil e Turquia, vale uma vaga para a decisão do Mundial Sub-17 e o Brasil já chegando com perigo. Olha o toque do lado direito, o Celsinho bateu, gol! É do Brasil, um gol relâmpago do Celsinho. Brasil 1 a 0 para cima da Turquia, olha com 12 segundos de bola rolando, gol relâmpago. Anderson, olha o Brasil chegando, adiantou demais, mesmo assim driblou, Anderson vai fazer, gol! É do Brasil, Anderson! Ele tem uma arrancada que é fulmirante, né? E o Anderson foi levando, invadiu a área, bateu, fazendo o segundo gol do Brasil. Vamos ver o Marcelo, aberto pelo lado esquerdo, encarou a marcação, vai levar, na linha de fundo, cruzamento, olha o gol! Gol! É do Brasil! Marcelo com a número 6! Ele tentou o cruzamento, o goleiro se enrolou! Olha a Turquia chegando, foi uma linda jogada do número 10 ali, olha o chute! Gol! Da Turquia! Com o Kanner Erkin, com a número 8, marcando logo com 1 minuto do segundo tempo, o gol da Turquia. Bola rolada para ele, pé esquerdo, dessa vez ele não errou, bateu no canto. Uma linda jogada do Nuri Sahin, hein? Também piura, olha o cruzamento, bola desviada! Gol! Da Turquia! Teve Kohl's com a número 9, marcando o quarto gol dele também no Campeonato Mundial Sub-17. Ele subiu e acabou desviando de cabeça, bola entrando no canto direito do goleiro Felipe. A Turquia chegando de novo, olha o cruzamento, toca por cobertura! Gol! Da Turquia! Nuri Sahin com a número 10, incrível, mas aconteceu. A Turquia com o jogador a menos, faz 3 gols o Brasil no segundo tempo. Para enfrentar o Boca Juniors. Olha o Anderson. Anderson chegou, está na área, vai fazendo o cruzamento, olha o gol! Gol! É do Brasil! Igor com a número 9! Aos 44 minutos do segundo tempo, de novo o Igor! Ele faz o gol, se emociona, é o gol da classificação brasileira! O Carlos do segundo tempo, o Igor! Ele faz o gol, se emociona, é o gol. Obrigado.